É isso aí galera, estamos aqui mais uma corrida Sunday Drive, uma corrida no final de semana E vou escolher aqui Akuma Temos 4 corredores Vou apostar 200 aqui E vamos nessa A corrida foi feita pela Rockstar Parece ser bem interessante, vamos nessa, vamos ver Vai ser dada a largada Corridinha de motos no domingo, show 2, 1, go, liberada Nada nessa, aquela empinada Ainda bem que ninguém se bate Mas em compensação, o trânsito está liberado Eita ferro Que curva é essa Difícil, vamos lá Eu gostei disso, eu gosto de uma corredinha de moto Estou começando a gostar Essa aqui é bem interessante Acho que nunca tinha jogado essa aqui não É rápido e aquele cara lá está voando Será que eu pego ele? Acho difícil Não consegue bater Ele está voando mesmo Tem que abrir bem essa Para fazer essas coisas aqui Segunda volta Impressionante, não bati nada Não quebrei nada Bom, vou começar a falar Que pronto, né Eu estava falando isso Mas vamos lá O que aconteceu no meu controle? Cacilda Eu fiz a curva Sai da frente Desculpe Olha a frente Sai, 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 sai Ah, maneira essa corrida Eu gostei bastante dela Não vou pegar mais o primeiro Mas eu gostei Boa Eita ferro Que curva, hein Essa pilota é boa Gostei Ih, tive que dar um totózinho no free agora Totózinho não Totózão Beleza Aquela empinada Show Gostei É isso aí, galera Se você gostou da corrida Dá um like aí Se inscreve no meu canal Se segue no Twitter Facebook Instagram Beleza Cheguei em primeiro Loucura desse jogo Porém, cheguei em segundo Mas está valendo Ganhei meus pontinhos Ganhei uma graninha É isso que importa The winner da pessoa Putzgrila Entrei no grupo aí Chamado Putzgrila Depois eu saio Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Fui